Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ, nave rebaixada O jet no engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, uma estrela cadente Fiz um pedido, creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito, não demora, eu conquisto Nas sacadas mudando, tomando sol Copo de 4, 3 junto com a perola